O que é que é a dor, por aí? A outra é o dor, o que é que é a dor de ponta, para não entrar no canal. O outro é que está indo para a próxima, para não entrar no canal. O que é que está indo para a próxima, para não entrar no canal. Não, não pode ter que ir para a gente fazer uma força, vai ter que olhar o que estava, o que estava, o que estava, o que estava, o que estava.